Viver muito, a exambição de quase todos. Poucos, porém, têm ambição de viver bem. Quem não sabe o que é o cheiro de África, não sabe que cheira à vida. À entrada do centro de Uambo, o empreendimento Parque do Lago beneficia de uma localização geográfica invejável. O Parque do Lago cria uma nova centralidade na cidade de Uambo, inserindo características dos melhores complexos imobiliários europeus num terreno com mais de 140 mil metros quadrados. Este empreendimento oferece a todos aqueles que sabem apreciar os prazeres da vida tudo num só espaço. ginásio, health club, piscinas, 16 mil metros quadrados de áreas comerciais, hotel, apartamentos e moradias vão satisfazer no Parque do Lago todas as suas necessidades. Todos os edifícios do complexo Parque do Lago vão ser envolvidos por zonas verdes e inseridos num espaço onde o respeito pelo meio ambiente é sempre uma constante, contribuindo para a sustentabilidade do projeto. 300 famílias vão encontrar uma nova forma de viver no Parque do Lago entre as várias tipologias de moradias e apartamentos disponíveis. Para os habitantes, mas sobretudo para os viajantes, a cidade de Uambo vai poder oferecer a sua reconhecida hospitalidade num hotel de luxo com excelente localização e equipado com diversos equipamentos de lazer. privacidade, segurança, luxo e conforto. Parque do Lago, uma nova forma de viver. privacidade, segurança, luxo e conforto.